É um autêntico jogo do empurra nos Balcãs. Milhares de refugiados estão bloqueados na fronteira entre a Croácia e a Eslovénia e são impedidos de avançar pelas autoridades. Desde que a Hungria fechou a fronteira com a Sérvia, que milhares de refugiados decidiram mudar de rota. Agora tentam chegar à Áustria através da Croácia e da Eslovénia. Amar tem 24 anos e vem de Bagdá, onde era dentista. Está a entrar em desespero. A fronteira está fechada, a polícia está aqui e ninguém nos deixa entrar. Não quero ficar aqui, queremos ir para a Áustria. De lá podemos ir para qualquer lado. Não percebo porque fecharam a fronteira aqui. É um país pequeno e conseguimos ir a pé. Não temos problema nenhum com isso. A Eslovénia pretende enviar os refugiados de volta para a Croácia. Estão a ser recebidos e registados no Centro de Acolhimento Provisório de Tovarnik. Já a Sérvia está a enviar as pessoas para a fronteira croata e a Croácia envia refugiados para a Hungria. Enquanto isso, a Hungria está a terminar um muro de arame farpado ao longo da fronteira com a Croácia e a convocar voluntários do exército para fazer a patrulha. Obrigado. 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 Obrigado.